MÚSICA 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 Sensacional! Nossa Pizza Humana! MÚSICA MÚSICA De que sabor será essa pizza? Provadinha, ô Márcio? Ele prova ou não prova por vocês? Eca! Vai Márcio! Vê que sabor que é essa pizza! Pô, que isso bicho? Não é isso não! Sério não! O que eu vou fazer? MÚSICA 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 É meio queijo É naudolitana a pizza MÚSICA MÚSICA Você pega qualquer coisa, né? Qualquer coisa, Márcio Que isso? Pega bem Pega bem Eu pego uma pizza russa Tua mulher vai te dar pegar em pizza russa No sonho, né? No sonho dele Nossa, Nani, rola provar essa pizza ou não rola? Meu bem, olha, do jeito que tá com falta de linguiça no mercado, essa calabresa é banquete Olha isso Nani People pegava a calabresa Ô, Nair, e você? A calabresa é boa ou não é? Quer um pedaço? Eu tô apontando, sabe o que? Ele escondeu uma azeitona e devolve a azeitona Devolve a azeitona que você escondeu Não, você escondeu, Naldon Entrou no lugar Entrou no lugar Outra coisa Eu nunca vi recheio Jogaram recheio na pizza A pizza devolveu o recheio É, porque caiu farinha dentro da boca Eu não conseguia falar, não conseguia cantar E tava horrível Ainda tá, né? Queimou a borda ou não queimou? Olha só a pergunta que não quer calar É isso aí Muito obrigado pela sua participação Valeu, não Pessoal, não tem dó aqui, né? Detalhe Tchau